Dia 22 de novembro, hoje é Dia do Músico e para comemorar o Dia do Músico, o Palácio da Música recebe um show muito especial. Flávio Rodrigues vai estar por lá com experiências Gypsy Kings, isso mesmo, uma orquestra de violões lá no nosso Palácio da Música. Gorete Santos, uma ótima tarde para você, Gorete. Ótima tarde para você, para todas as pessoas que acompanham o Jornal do Piauí, a gente traz esse convite, eu estou aqui ansiosa, viu, a partir das sete horas da noite aqui no palco do Palácio da Música, esse grande show, trazendo o Flávio Rodrigues, que é uma referência internacional, hispano-brasileiro, na verdade, nesse estilo musical, flamenco, e vai estar junto com a orquestra de violões aqui no Palácio da Música. Eu estou ao lado do Elton Torres, ele que é o diretor musical, vai estar no palco também, participando desse grande show, trazendo esse convite. E vale lembrar aqui da honra que é receber essa grande referência, até porque ele está vindo de uma turnê internacional, posando, estreando aqui em Teresina nessa turnê brasileira, o Elton. E aí a gente vai ver aqui nesse palco, na verdade, essa similaridade entre esses estilos musicais de uma forma única, nunca, na verdade, vista aqui. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite para divulgar esse trabalho lindo. Então a gente está muito feliz com a vida do Flávio Rodrigues, é uma referência do violão clássico, da parte do flamenco, que ele morou muito tempo fora, na Espanha, e ele é especializado no Gipsy King, né? Então ele vem com essa turnê, tocando Gipsy King, e a gente da Orquestra de Violões de Teresina está honrado com esse convite, já está tudo no ponto para hoje às 19 horas no Palácio da Música, repertório incrível, então gratuito, tá? Aqui no Palácio da Música, que é super importante frisar isso. E a gente está preparando toda essa parte musical, linda, eu acho que todo mundo vai gostar, sair daqui muito feliz com o que a gente está trazendo para vocês hoje. É uma experiência única para a gente, e é uma experiência única também, você me falava anteriormente, Welto, para o próprio Flávio Rodrigues, nunca tocou com uma orquestra? Pois é, porque é um desafio, né? O Gipsy King tem uma formação de vários violões, né? E a Orquestra de Violões de Teresina, hoje em dia, são 24 componentes. Então, para ele também, vai ser inédito, para ele tocar com 24 violonistas, formando uma orquestra de violões, também vai ter um contrabaixo, uma percussão, então vai ter todo um aparato musical, artístico, junto com ele, no caso, vai ser inédito para ele também, e para a gente, gratificante também, poder contar com um artista como o Flávio Rodrigues. Para o público, é uma honra, eu acredito que o Palácio da Música hoje vai ter essa vibração imensa, talvez como nunca teve, até pelo próprio estilo musical que vai se ver aqui hoje à noite. E o Flávio Rodrigues, ele traz uma grande bagagem, né? Uma grande experiência também para vocês. Também, porque o Flávio é incrível, como ele domina a técnica do violão flamenco. Então, para os músicos daqui, que eu sempre falo, né? Porque a gente também tem o Festival de Violões, trazer esses artistas e ver de perto, né? É agradecedor para a gente, como violonista, como músico também, trazer e também ter essa troca, né? De experiência, de informação com um artista tão renomado como o Flávio, né? Que se especializou no violão flamenco, se especializou em gipsy king e hoje a gente vai fazer um show só de gipsy king com orquestra. Então, essa parte rítmica que muitos dos violonistas não conhecem por causa da formação musical do violão brasileiro, que é belíssima também, do violão clássico, que é belíssima também e agora com essa escola do violão flamenco. A gente observa também essa popularização, né? Desse estilo musical que a gente vem trazendo, já há uma continuidade aqui em Teresina e agora fechando de uma forma espetacular nesse dia tão especial. Quero só que o Elton, por favor, reforce, portanto, a partir das sete horas da noite aqui no Palácio da Música e de graça. É, de graça. Então, hoje é uma data muito especial, Palácio da Música, que é a nossa casa, né? Sempre abriu portas para os artistas, então a gente sempre agradece. 15 anos do Palácio da Música, dentro da programação do Palácio da Música, né? Dia do Músico. Então, está todo mundo convidado, às 19 horas aqui no Palácio da Música, gratuito. Flávio Rodrigues tocando gipsy king junto com a orquestra de violões de Teresina. Está imperdível. Podem vir, pessoal. Aqui vai ficar pequeno, viu? Sem dúvida, obrigada, viu, Elton? Olha, todo mundo convidado, portanto, chegue cedo. Palácio da Música, são aproximadamente 200 lugares, né? O pessoal já está preparando para abrir as portas aqui, viu, Joelson? Porque eu acho que não vai caber todo mundo aqui no espaço, não. Muita gente vai ficar ouvindo lá de fora. Legal, legal, Gorete. Olha, muito sucesso, Dipsy Kings. Você que está em casa certamente já ouviu. Talvez você não esteja suciando. Mas Dipsy Kings fez sucesso absurdo, principalmente anos 90, com os Jogos Olímpicos de Barcelona. E todo mundo tocava as músicas do Dipsy Kings. Muito obrigado, viu, Gorete? Gorete Santos trazendo as informações para nós aqui no nosso Jornal do Piauí.